Dai, é o seguinte, deixa eu aproveitar então que você já tá aqui ao vivo com a gente. Você pode passar pra gente então, vamos fazer essa do comércio já, porque eu acho importante a gente falar, porque a gente tem passado por um momento bastante positivo, inclusive no número de pessoas vacinadas, né? Porque já passamos até dos 60% dos Três Lagões vacinados. Então isso nos capacita a flexibilizar e aumentar também a capacidade de comércio, das igrejas. Bom, nós estamos aguardando, mas acreditamos que hoje já seja sancionado, então já seja publicado o decreto que permite o comércio, igreja, enfim, trabalhar com a sua capacidade máxima, é isso? Isso, Rúdi, isso mesmo. Olha só, na quarta-feira o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu, como é de praxe, a cada 15 dias eles fazem essa reunião pra analisar como está a situação referente aos casos de coronavírus aqui no município e principalmente a vacinação. Nós já estamos próximo aí de 65% da população treslagoense imunizada. É o ideal? Não, não é o ideal ainda, como eles e também os especialistas sempre falam na imprensa, tá? E por meio das redes sociais. Não é o ideal ainda, tá? O ideal seria que pelo menos 80% da população estivesse imunizada pra que a gente já pudesse caminhar com uma tranquilidade ainda maior do que estamos tendo até agora. Mas o comitê sugeriu ao prefeito aqui de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, que lugares maiores, né, possam receber até 5 mil pessoas para realização de festas. Poucos lugares aqui em Três Lagoas têm essa capacidade, mas a gente vê uma flexibilização muito grande em relação a estas restrições que nós tínhamos há poucos meses atrás. Outra sugestão que o comitê de enfrentamento fez ao prefeito de Três Lagoas é para que as igrejas e os estabelecimentos comerciais possam receber as pessoas com 100% da sua capacidade total, não tendo mais aquela limitação de receber somente 65%, 70%, né, como nós estamos no momento, da sua capacidade local. Então a gente vê que tem uma flexibilização muito grande graças à imunização que está atingindo maior parte da população e também, né, fruto, acredito eu, e também os especialistas, que as pessoas estão conseguindo respeitar mais as medidas de biossegurança que continuam. O uso de máscara, como eu estou fazendo aqui agora, em local público é obrigatório, o álcool gel sempre na mão, distanciamento, né, daquelas pessoas ali fora do seu círculo de amigos que você saiu, fora do seu círculo familiar, é preciso ter ainda. Então todos esses cuidados são necessários. Então a gente aguarda este decreto, se o prefeito liberar, já deve sair hoje, nesta sexta-feira, a gente aguarda aí até o final do dia e, claro, trairemos a informação em primeira mão à população treslagoense se for realmente liberado. Por enquanto, quero deixar bem claro, sugestões do comitê de enfrentamento, tá, não estão valendo ainda. Então a gente fica no aguardo da posição do prefeito aqui de Tres Lagoas. Rúdi?